Bem-vindos a mais o 3 Recomendações à Terça e hoje vou falar de 3 livros que eu gosto bastante e que são recontos ou reinterpretações de contos tradicionais. Dois deles são da mesma autora, que não é surpresa nenhuma que é uma autora que eu gosto bastante, que é a Juliette Marillian e eu acho que ela faz isso de uma maneira superba. Para além de fazer o reconto de um conto tradicional de uma maneira superba, ela consegue dar-lhes outra dimensão, não fazer apenas um reconto, criar uma história à volta desse reconto e além disso, a maior parte das coisas delas, muitas mais antigas, têm pesquisa histórica. Ou seja, ela tem o cuidado de escolher uma época e retratar mais ou menos a vida das pessoas como ela era, ou como há registros de como ela era. Portanto, o primeiro livro é A Filha da Floresta, que eu vou deixar a capa alguns por aqui. É o primeiro livro da série Seven Waters e é inspirado no conto dos cisnes. O número dos cisnes depende da versão que vocês estiverem a ler do conto, mas basicamente existe uma versão dos irmãos Grimm, se quiserem procurar-me. Depois deixo-me na descrição os nomes e se tiver link para algum sítio, porque uma parte dos contos dos irmãos Grimm em inglês estão disponíveis para quem os quiser ler. Basicamente, esse conto é à volta de uma série de irmãos e uma irmã. A irmã é mais nova e os irmãos são transformados por uma bruxa em cisnes. E a irmã tem que fazer-lhes uma camisola de ortigas e só depois dessas camisolas estarem feitas é que o feitiço termina. Dito desta maneira, parece muito simples, mas a camisola é feita de ortigas. As ortigas têm que ser apanhadas, têm que ser transformadas em fio. E enquanto ela está a fazer isso tudo, não pode dizer nada. Ela tem que sofrer muito em silêncio. Só esta história, assim de uma maneira muito simples, podem ver que não é assim tão simples quanto isso. E que é uma história que pode dar pano para mangas. E a Juliette Marillia conseguiu adaptar esse conto de uma maneira excepcional, tornando-o numa história rica com personagens que eu acho que são inesquecíveis. Se vocês nunca leram livros de fantasia, mas gostam de livros com um pouco de romance e com alguma parte histórica, então façam um grande favor a vocês para ouvir e leiam pelo menos o primeiro e o segundo livro da série de Seven Waters. Obviamente que o primeiro é reconto, o segundo já depois já não tem parte de reconto. Mas vai retomar muitos dos personagens que aparecem no primeiro. Um outro livro é também uma outra série de Juliette Marillia. O livro é Danças no Floresta. E a série, aliás, uma série é uma duologia. Infelizmente a autora não escreveu mais livros com muita pena minha porque eu queria mais histórias com estas irmãs. Danças no Floresta passa-se na Transsilvânia, salvo erro. Mas não é essa parte que é importante. É um reconto de uma história de princesas. Eu penso que há versões que as doze princesas... Enfim, também não interessa o número das princesas. Existem várias versões, também como o outro anterior. O sumo, o resumido da história é que estas princesas durante a noite vão para o mundo das fadas ou algo semelhante ou equivalente ao mundo das fadas, onde dançam. Portanto, há quem lhes chame a história, o conto das doze princesas bailarinas. Há várias versões. Até existe uma versão da Barbie. Deste conto, ou um reconto desse conto. No Danças da Floresta, existe uma mistura muito grande de temas, mas esse conto está muito bem feito. Nós temos uma série de irmãs e ela, cada uma com a sua personalidade, e elas todas, não é todas as noites, há uma série de noites do mês em que vão dançar para o mundo das fadas. Só que o mundo das fadas tem muitas regras e depois surgem uma série de coisas que vão mudar essa normalidade que as irmãs tinham. Para além de ser também um reconto de Danças na Floresta, é também uma mistura de outros contos. Mas, esses, eu não vos posso dizer quais são, porque senão vai vos estragar um grandissíssimo detalhe, ou parte da história, que é uma das partes da história que eu mais gosto. Portanto, não vos vou dizer qual é a coisa, mas também tem uma outra história, que toda a gente está careca de conhecer. E por último, o último livro que vos quero falar hoje é o The Slipper and the Spindle, do Neil Gaiman. Existe uma versão ilustrada muito bonita, agora não me estou a recordar de quem é o ilustrador. Quer dizer, eu estou a imaginar, mas não me estou a lembrar do nome do autor, mas, portanto, lá está, as capas vão ficar aqui ao lado. Este eu li numa edição que não era ilustrada, portanto, é um conto que faz parte de uma antologia de contos do autor, mas existe uma versão ilustrada. E este, este, história, é o reconto da Bela Adormecida e da Branca de Neve. E é genial. É genial. Não acredito que seja um reconto que vá agradar todas as pessoas, mas se gostam de histórias LGBT, de mulheres fortes, então dá certeza que poderá ser um conto que vos irá agradar. E depois é Neil Gaiman, óbvio. É... Se ainda não lerem o Neil Gaiman, também não recomendo começar por aqui, mas que é uma história extremamente interessante e que... Esqueçam tudo aquilo que saibam sobre a história, ou as várias versões da história da Branca de Neve. Eu gosto muito desta Branca de Neve. E esqueçam tudo aquilo que sabem sobre o... A Bela Adormecida. E sobre a versão da Disney é a Maléfica, mas deixem lá a Maléfica para a Disney. A bruxa desta história... A sério, leiam. Vale a pena. E pronto, são estas as três recomendações de recontos. Se quiserem ler algum para a Maratona Fairy Tales, ainda vão a tempo de o fazer. Qualquer um deles são bons recontos, com twists e com originalidade o suficiente para vos fazer lembrar dos contos originais, mas ao mesmo tempo serem algo completamente diferente, válido e bom. Até a próxima vídeo. Tchau. 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 Tchau.